Geminas TV, oferecimento Mecânica do solo, retífica real, parceria total Gás e água Bandeirantes, aberto de segunda a sábado até as 8 da noite e aos domingos até o meio dia Felipe Henrique Fotografias, eternizamos os momentos mais especiais da sua vida Marmitex da Ivonete, oferecemos o melhor serviço de buffet da cidade Pé Jovem Calçados, promoção Pague 1 e leve 2 Olá internautas da Geminas TV, nós estamos recebendo mais uma vez aqui o nosso consultor Marcos Quiregiano Marcos seja bem-vindo mais uma vez aqui na Geminas TV Obrigado E hoje nós vamos trazer um tema que é de muita importância e essencial acho que em tudo na nossa vida né Marcos Que é a confiança Então muito se fala em confiança hoje nas empresas, nos relacionamentos pessoais né Mas poucas pessoas tem um conhecimento profundo de como esse elemento é importante para o relacionamento né E quais são as consequências de se ter um relacionamento sem confiança Então hoje a gente vai detalhar um pouco mais com relação a esse elemento tão importante Do lado empresarial mas também pode ser usado do lado pessoal Primeira coisa então Marcos, vamos definir, o que é confiança? Então confiança é quando a gente realmente acredita numa pessoa e vê que ela está bem intencionada E também com as competências para que aquilo que a gente está exigindo dela seja bem feito né Então nós temos aí um bom exemplo de as quatro dimensões da credibilidade Que trabalham duas vertentes A primeira vertente é a do caráter né Que está ligado a duas dimensões Essa primeira dimensão é com relação à integridade Então se a gente analisar uma pessoa que é íntegra A gente está analisando a coerência entre o que ela pensa, fala e age Se a gente for analisar a questão da segunda dimensão que é a intenção Qual que é a intenção dessa pessoa né É quando ela faz um pedido para você, seja lá no trabalho por exemplo Olha, prepara um relatório para mim amanhã até as 10 horas da manhã Qual que é a intenção que ela tem atrás desse pedido né E a segunda vertente é a vertente da competência Está ligada a duas dimensões A primeira dimensão é com relação às capacitações O que a pessoa vem fazendo para se atualizar Para que ela realmente adquira novas habilidades, novas competências Para exercer aquilo que ela está se propondo a fazer né Vou dar um exemplo aqui como a gente estava conversando Se você conhece um parente seu, só que ele está vivendo fora há muitos anos E chega para você e fala assim Olha, Letícia, acabei de comprar um avião, vamos dar uma volta aqui na região E aí você descobre que ele fez alguns cursos de piloto Mas não tem nem o brevê Você vai entrar no avião com ele? Não Dificilmente né Por mais que ele seja uma pessoa de caráter que você conheça há anos Mas você não vai entrar porque ele não tem as capacitações exigidas Para aquilo que ele está se propondo a fazer Então não é uma pessoa confiável para pilotar um avião Então essa é uma dimensão que a gente pode analisar também E a quarta dimensão que está ligada à vertente da competência É com relação a resultado Será que aquela pessoa gera os resultados que estão sendo esperados? Por exemplo, um jogador de futebol Por mais que ele seja esforçado no campo Por mais que ele não saia nas baladas Se mantenha realmente saudável Nunca deu nenhuma Não fez nada de errado fora dos gramados Quer dizer, se reserva do lado pessoal Mas dificilmente ele decide na hora que tem que decidir Ou seja, ele é uma pessoa de caráter É bem intencionado Cuida para ser uma pessoa íntegra Se capacita porque treina todos os dias Faz todos os exercícios Só que na hora do vamos ver mesmo A gente precisa do resultado dele Na hora que ele precisa marcar o gol Para decidir o campeonato, o título, o jogo Ele deixa desejar Então será que ele seria o melhor centroavante Por exemplo, uma seleção? Então são essas dimensões que a gente analisa Com relação à confiança É claro que é um estudo um pouco mais profundo É um discurso mais aprofundado Mais técnico Mas se a gente for analisar Por exemplo, uma contratação de um funcionário A gente pode rever os nossos procedimentos E contratar a pessoa certa Há um tempo atrás a gente fez inclusive um artigo Sobre as eleições E nós chegamos agora em 2016 Imagine se todo mundo analisasse A partir dessas quatro dimensões O candidato em qual ela estava pensando em votar Então são essas mudanças que o elemento confiança traz Para realmente as empresas fluírem melhor Os nossos relacionamentos interpessoais também Da melhor maneira possível Marcos, e qual a análise que você citou no começo Sobre a credibilidade? Qual a diferença entre confiança e a credibilidade? Então a questão da credibilidade é com relação à reputação O que a pessoa faz com relação a ela própria Por isso ela precisa ter uma autoconfiança muito bem definida Para que ela cuide dessa reputação Então é a confiança nela mesma E a gente vê muita questão da reputação dentro da política, por exemplo Como está a reputação do candidato A, do candidato B, do candidato C Então isso está ligado diretamente à autoconfiança Será que eu confio em mim mesmo? Porque se eu não confiar em mim mesmo Dificilmente eu vou confiar no próximo E se eu não confio em mim mesmo Bom, não confio no próximo Eu posso cometer alguns deslizes Isso vai realmente afetar a minha credibilidade Claro que nós temos aí Alguns pontos extremos Como por exemplo Uma pessoa que Ela está praticando atos ali Por exemplo Enganando Roubando Até mesmo matando Então ela realmente tem um problema de credibilidade muito grave Então essas definições fazem com que a gente realmente tenha Um trabalho específico para cada uma dessas áreas Marcos, e dentro de uma empresa? Eu estava lendo que O líder de uma empresa tem que confiar nos seus funcionários e vice-versa Qual a importância dessa confiança dentro de uma empresa Tanto para o líder quanto para o funcionário? É uma questão também, Letícia Muito discutida atualmente A questão da liderança Então o líder hoje que não exerce Um papel de confiança Dificilmente ele vai ter o comprometimento Da sua equipe E aí a gente vai ver Algumas sabotagens Que vai comprometer toda a produtividade Dessa empresa Então se o líder Não analisar Os seus comportamentos As suas atitudes Não forem coerentes Com os valores que ele está pregando Para a sua equipe As pessoas vão começar A sabotar a operação Isso está ligado diretamente a prejuízo Por exemplo Se eu não confio no meu líder Eu não vou entregar Por exemplo O relatório Que ele está me pedindo No horário certo Porque eu sei que A intenção dele é Mexer nos números ali Para maquiar a apresentação Que ele vai fazer para a diretoria Com relação ao desempenho do departamento Então Eu vou Ou atrasar o relatório Ou também mexer nos números Ou vou falar que As informações não chegaram Para a gente fazer aquele relatório Ou seja Alguma coisa eu vou Fazer com que Esse relatório seja retardado Então A confiança Ele está realmente ligado A um bom líder Se o líder não souber Construir esse relacionamento De confiança Dificilmente ele vai ter uma equipe ali Com trabalho de sinergia Imagina isso Em uma relação de Vendedor com o cliente Hoje muitas vezes A gente vai numa loja Que a gente vê um trabalho De um vendedor Que não é confiável Qual que é a intenção Que ele tem Quando ele vai oferecer Um produto Da liquidação Por exemplo Que a gente falou Dez vezes Que não quer comprar nada Na promoção Mas ele insiste em oferecer Será que aquele produto Está cheirando a anactamina? Será que aquele produto Está lá encalhado Há dez anos? Será que aquele produto Tem qualidade? A gente começa a desconfiar E dificilmente a gente vai voltar Naquela loja E remotamente A gente vai conversar Com aquele vendedor Então são relacionamentos Que estão ligados diretamente A confiança Que inclusive é uma das habilidades Deste século Construir relacionamentos De confiança Relacionamentos duradouros Marcos e qual a importância Da confiança hoje Em todos os relacionamentos Tanto no trabalho Tanto na família Quanto com amigos A gente vê muito A gente está ligado Diretamente com o Facebook Diretamente com as redes sociais E sempre vê pessoas Postando frases Imagens Ligadas a confiança Ah, confiei muito Me decepcionei Então qual que é a importância Dessa confiança hoje Em tudo que a gente faz? Bom, realmente A gente vai ter alguns Alguns momentos De desconfiança Até que se prove O contrário Então O nosso papel Como ser humano É de confiar No outro No próximo A gente tem Alguns problemas De confiança E quando a gente Vai chegar na causa Dessa Desse problema A gente vê Que a pessoa em si Ela não confia Nela mesma Então A gente já ouviu Aquele comentário Ah, se eu fosse Político Eu também roubaria Por quê? Porque certamente Aquela pessoa Que está falando aquilo Ela já roubou Às vezes não necessariamente Um dinheiro Tem roubado Um sentimento Tem roubado Uma palavra Tem roubado Algo Que ele Gerou um prejuízo Para outra pessoa Então hoje Para a gente ter um relacionamento Seja com Casal Seja com Um amigo A gente precisa Dar esse voto De confiança E também discutir Essa questão Como que você pode Exercer Esse relacionamento De uma maneira Mais saudável A confiança Hoje Ela está muito Em pista Nas relações E a gente precisa Realmente Explicitar isso Precisa discutir mais Um exemplo Que a gente sempre Discute nas palestras É Por exemplo Um casal Quando você Não confia No seu parceiro Você começa a esconder Algumas coisas Que talvez Não sejam tão graves Assim Porque você tem Um receio Da outra pessoa Ter uma reação Que Ela não estava esperando Então você Omite algumas informações É assim também Um relacionamento De amigo E isso é elevado Também para as empresas Marcos E a questão De Por exemplo Ah eu não consigo Confiar em mais nada Não consigo confiar em mais ninguém Porque já me decepcionei muito Pode acontecer De uma pessoa Não conseguir confiar Mais em outras pessoas Ou até mesmo O que ela faz Por conta de decepções Então é Na verdade sim Até um mito Letícia A gente achar Que a confiança Não é mais restabelecida É mentira É claro que é difícil A gente restabelecer A confiança Numa pessoa Mas é plenamente possível Você tem acreditado A confiança Eu ouço Desde pequena A confiança Como um cristal Quebrou Jamais será colado Então é uma mentira Isso Porque é possível Assim a gente restabelecer Porque senão A gente não dá Um voto de confiança Para o ser humano A gente Não acredita Que as pessoas Podem mudar Tem acreditado Pau que nasce torto Quando você se indireita Eu também acredito É uma mentira Claro que se indireita A pessoa tem o direito De errar E tem o direito De se corrigir Então tem até Algumas dicas Que a gente Dá nos treinamentos A gente dá nas palestras Que por exemplo Quando você Perde a confiança De uma pessoa É interessante você Chegar para ela De uma maneira humilde Se você errou com ela Mais humilde ainda E pedir um voto Para ela te ouvir E dizer para ela Que você está Arrependido Do que ele foi feito Ou por que ela fez Aquilo com você Você declarar A sua intenção Dizendo que você Quer reestabelecer Amizade Quer que vocês Voltem a conversar Novamente E ao final Ali se abraçarem E falarem assim Ó, pode chegar agora Zerou a conta A gente pode também Fazer essa analogia Inclusive um autor Americano Que é o Stephen Cover Fez essa analogia A relação de confiança É como se fosse Uma conta corrente Se eu piso na bola Com você É mais ou menos Se eu fosse no banco E fizesse um saque Ou você fizesse um saque Da nossa conta Agora se eu Te dou um tratamento Bacana E você Aumenta a sua confiança Em mim É como se eu tivesse Feito um depósito Na nossa conta Então a gente pode Fazer também essa analogia Então voltando ao exemplo Essas dicas Simples assim Dá pra gente Restabelecer realmente A confiança Então é um mito Achar que a confiança Uma vez perdida Nunca mais é recuperada Isso vale pro Ambiente de trabalho Amigos, família Vale pra tudo Sim, até porque Você imagina o seguinte Um chefe hoje Que tá ali Foi recém contratado Ele vai assumir Uma equipe de dez funcionários Então inclusive Ele recebe Ali Um imposto de transmissão Do último chefe Porque as pessoas Automaticamente vão ligar Esse chefe novo Com o chefe Antigo Então eles vão pensar assim Poxa, imagina Essa Letícia Que entrou agora Deve ser igual a A Maria Que tava aqui Carrasca Mas peraí Vocês nem conhecem a Letícia? Já tem uma imagem E você conhece a pessoa Exatamente Quer dizer Você, Letícia Já recebe o imposto De transmissão As pessoas já Automaticamente vão Desconfiar de você Até que você Prove ao contrário É claro Você vai ter tempo Pra ali se relacionar Com as pessoas E o seu comportamento O seu caráter De ser esposo Você vai conquistar A confiança da equipe Entendi Marcos, tem mais alguma Dica Ou alguma coisa Pra essa Pra confiança Hoje Na nossa vida Porque tudo que a gente faz Hoje Tem que ter confiança No trabalho No que a gente tá falando A gente tem que ter confiança Que a gente tá falando Então tem mais alguma Dica sobre confiança Hoje pra tudo que a gente vive? Tem Inclusive a gente Pode deixar aqui Depois um e-mail Pra mandar uma relação Pra quem tiver interessado Em como Alguns passos Pra reconquistar a confiança Mas uma dica Que eu sempre dou É interessante Quando a gente for Fazer uma relação Profissional Ou pessoal Antes de você tomar Qualquer atitude Declarem Por exemplo Eu tive um amigo Em Campinas Ainda tenho esse amigo E ele me contou Uma história muito interessante Ele foi na casa da sogra Almoçar E a sogra dele Muito Bem humorada Anquedi Estava feliz Da família reunida E quis presentear A filha dele No caso a neta Com duas banquetinhas Porque ela tava A ponto de se mudar E a sogra dele Quis dar de presente E aí ele foi ver A banquetinha E tava com um pequeno defeito E ele achou interessante Porque Tava bem Tava bem Cuidado A banquetinha Mas era um banquete antigo E se alguém sentasse ali Poderia cair E aí ele fez um pequeno comentário Ele falou assim Ó filha Mexendo na cadeira Se você for levar Peça apenas Pro pessoal Dar uma arrumada Pra você Uma apertada Aqui Pra ninguém cair Então quer dizer Essa declaração dele Suou Pra sogra Como uma opensa Quer dizer Poxa Tá ganhando de presente A filha tá ganhando um presente E ainda ele tá deslinhando Desse presente Quer dizer Viu a relação Entre sogra e genro Não é tão fácil assim Então quer dizer E não foi a intenção dele A intenção dele simplesmente foi Ó filha Alertar né Exatamente Vou te alertar aqui Pra que ninguém sente aqui E caia E aí ele desceu Ele disse Depois que desceu no elevador A mulher dele Que era a mulher da sogra A esposa dele Fez a cara fechada A filha também ficou brava E ele não tava entendendo nada Porque elas ficaram sem conversar com ele E aí ele questionou Falou Mas o que eu fiz Aí a mulher dele falou assim Precisava ter feito isso Precisava ter falado aquilo E aí ele ficou sem entender né Então a dica é Declara a intenção Talvez ele poderia ter falado De uma maneira diferente Ó vou fazer um alerta né Alguma coisa Você tem que ter cuidado Exatamente Então é uma dica importante né Então por exemplo Você vai sentar pra conversar com um amigo No trabalho Ó eu tô sentando aqui junto com você Pra gente decidir em conjunto Porque estão me cobrando esse resultado aqui E eu preciso da sua ajuda E eu preciso que você dê o seu melhor Você pode me ajudar? Então assim É totalmente diferente Quando a gente declara a nossa intenção Pra que se a execução Não sair bem feita Pelo menos a intenção foi boa né O ideal é quando a intenção é boa E também a execução também né Porque como diz o ditado O inferno tá cheio de pessoas bem intencionadas né Então a execução pra ser Boa Ela tem que Necessitar ali de capacitações Que é o que a gente falou No começo da conversa As pessoas precisam ser competentes Pra exercer uma boa execução Marcos eu quero te agradecer Mais uma vez pela presença Aqui na TV né E você é internauta Que está conectado Nós sempre iremos trazer Mais o Marcos né Eu sou outro Eu sou do outenio O Marcos que traz todo o conteúdo aí pra vocês Mas nós sempre iremos trazendo conteúdos Bem interessantes Bem legais pra você internauta Que está nos assistindo E o Marcos estará aqui com a gente Quase toda semana Trazendo conteúdos bem legais pra gente aí né Marcos Obrigado Letícia mais uma vez pelo convite Quem quiser dar opinião Pode enviar aqui o contato pra redação Que a gente pode discutir outros temas Sugeridos por vocês Vai ser um prazer continuar trabalhando aqui em conjunto Pra gente ajudar nessa nova educação né Tanto pras pessoas que vão exercer uma profissão Uma organização ou até mesmo como autônomo E também do lado pessoal né Pra que as relações realmente Sejam mais saudáveis a partir de agora Marcos deixa o seu contato Pra o pessoal ver se queimar Se pedir algum tema Falar sobre alguma coisa Tirar alguma dúvida com você Pode deixar o seu contato Então nós fazemos um trabalho De educação corporativa Junto com os vendedores Pessoal de liderança de vendas Através da Armênia Da academia de vendedores E nós temos também um trabalho muito interessante Que a gente está lançando agora em 2017 Que é uma sequência de vídeos Artigos E-books Através do site Quem quiser deixar ali a sua sugestão Seu comentário Se quiser compartilhar os conteúdos A gente está ali colocando à disposição Graduitamente pra vocês acessarem A gente está ali colocando a disposição 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 Legenda por Sônia Ruberti